Isso é batalha do metrô, rima boa, é bem vinda, lá é castelo forte Aqui mais forte ainda Batalha do metrô, rima boa, é bem vinda, lá é castelo forte Aqui mais forte ainda Eu não sou top, eu não bato martelo Lá é castelo forte e eu de grão em grão construí no meu castelo E aí Morfeu, eu trabalhei também já com rastelo Tá ligado que você é prega, então teu lugar vai ser no meu chinelo Eu brinco com a palavra, meu beat, você sabe que é do seguinte Porque se eu fosse das antigas, chamaria de mano grafite Hoje em dia eu sou mano 07, nunca fiz 9, igual você Aí parceiro, sabe que a Selândia que te cobra? A Selândia me cobra, se eu tiver pelo errado, então já começo enganado Porque o castelo que tu construiu, hoje vai ser derrubado Me chamou de prego, calma que eu explico como exemplo Me chamem de prego, trago firmeza pro movimento Eu tô tremendo Fazendo na tranquilidade que tem que ser Você falou que é grafite, calma que eu não vou desmerecer Você quer ser 07, só que o zero tá na frente É uma missão impossível, tu ganhar desse eu pôr 07, missão impossível, várias vezes impossível Coube num incabível, realmente pai, é uma missão impossível Esse 07 ser 10 nível Ih, travou, só pra demonstrar que é um cabaço Incabível, tua vitória eu conquistei o meu espaço Vai apoiar, aliado, porque aqui no metrô é cada um no seu quadrado É cada um no seu quadrado Isso daí é verdade Mas cola, Ceilândia, Samamba, nós tem identidade Ô meu, pode ir pra cada um no seu quadrado Mas aí parceiro, em qualquer lugar tome cuidado É claro que eu vou tomar cuidado O gato morreu, foi de velho Você sabe muito bem que aqui é o escaravelho Esperto é o gato que já nasceu de bigode Tu quer ganhar de mim? Faz igual Young, copia a rima do Freud O gato que já nasceu de bigode Caralho, porra, rima boa Espertei o gato que já nasceu de bigode Otário é tu que acabou de tirar o fio Esse cara é muito trouxa, vai tomar um tchulalá Meu bigode tá em casa Tira e foi só pra lá Eu só é verdadeiro Eu sou o cara sangue bom, nunca brigo com barbeiro Barulho pro batom Mais barulho pro batom Mas quem terminou aqui, acha que o Mofeu foi superior barulho meu pra cima Booo Jess Boa Isso aí Acesse o Palo Santo, né? Não, o bicho tá aqui na mesa O Palo Santo? Tá, mano Caralho Mais um vídeo que já não vai monetizar hoje, mano Caralho Vem pra conversar, não precisa, eu vim pra batalha não, família Se é batalha do metrô, fazer isso, dá trabalho e se veio pra conversar Vai pra casa do caralho Batalha do metrô, fazer isso, dá trabalho e se veio pra conversar Vai pra casa do caralho, vem no OU OU, 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 OU 3, 2, 1 Esse é o Jeff, é o cara cabreiro Entregou o primeiro, pensando que ia existir o terceiro Só que aí, calma que eu vou falar Em opiniões de terceiros, Mofão não vai se basear Eu vou me basear na minha opinião E de grão em grão, vou construir o teu caixão Cê não tá entendendo que hoje vai ser teu fim Teu terno de badeira e eu virei cupim Ouvirou cupim, cê é uma rima nova Aí pai, você vai cavar sua própria cova Eu não vou construir seu caixão Gastar tempo com isso, construindo um caixão de vacilão Vai se fudendo, falou do terceiro Começou o segundo agora, Mofão seja ligeiro Fique mais verdadeiro, até porque eu vou te dizer Seu opinião de terceiro, ele vai acontecer Chegou porra nenhuma, sabe que você é muito fraco Eu vou te bater e vou te jogar lá no frasco Sabe que ganhar de tu é muito fácil Cavei minha própria cova ou folhinha do metrô É meu epitapo Então cê pode ir pra parceiro que eu também convivi em bares Você falou que vai me botar no frasco Me coloca no frasco e uma mensagem Eu navego no 7 maio Esse é o Tim Maia Pena que a praia não é teu escritório Cê tá confundindo o bagulho de velório Hoje no metrô, meu fé é o anjo do purgatório Seu anjo do purgatório, então se assemelhe Vai ser o anjo do purgatório, a eternidade nele É seu maior castigo, sobe que você impera Então maior castigo do anjo, viver mil dias na terra A castiga é esse Mano sabe muito bem, não vou desmerecer Que eu falo aqui pra turma instrumental Vivi no céu, mil dias na terra Mil truto, eu virei Mano Brau Realmente pai, você virou Mano Brau Por isso meu parceiro, aumentar o seu astral Mil dias na estrada descalça, eu virei o Marechão Mesma rima que o firmador no primeira fase O cama quinto bate na trave Sabe o que te falta é criatividade Tu quer ser Marechão e virou o Orochi do underground Realmente, cê encaixou no beat O bagulho é louco, eu vou chamar você pro beat Desacreditaram do Orochi no underground Foi o mesmo Orochi que construiu, amém? E o Mofel veio pra batalha pra destruir o metrô E aê, sabe do que eu vou falar Você é muito fraco, o terceiro não vai dar Ele veio pra batalha pra destruir o metrô Virou a manga e os achamos o impostor Orochi Roo Roo Caralho 3, 2, 1 Vou terminar a rima você, é ranzinza O impostor é o cinza O imposto é o cinza Terceiro 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 O que é terceiro? O que é terceiro? Esse round foi uma prova Que dá pra rimar bem qualquer beat Entende geral, caralho? Já põe Já põe Aí Vem Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu vou chamar dois MC Que é pra cair no bang bang O que que vocês querem ver? Saga Que não são três Que vão cair no tal do bang bang Mas o que vocês querem ver? Saga É Saga Demoral Que o rap nu é seu palpite Espalpita o coração em cima desse beat Você pode chamar o Jeffy até de Apollo Creed Que a missão impossível só vai ter um limite Porque você sabe que não é a chance Realmente essa batalha aqui não é uma revanche Só que eu tô em campo, meu parceiro, esse é um jogo Qualquer jogada sua, tô sempre de olho no lance Isso não é um jogo, é minha vista, eu vou dar regra Cê não tá entendendo que tu tá numa tragédia Não vou dar palpite porque o meu véu é esperto No assunto de palpite o meu véu é Cris Tira o Certo E ae Minha voz pode até falhar Só que calmamente eu vou te amassar O que que adianta ter métrica sem conteúdo? É tipo um lobo vestindo uma pele de velho Ei ao Cris Tira o Certo Você foi esperto, não se consome Cris Tira o Certo, eu vou te dar uma dica Eu nunca coloco uma faixa escrita o seu nome Esse daí é meu amigo, o J&J Crissy Crissy Calma como eu falar É Smurf, diz que o clube bota comédia pra ralar É Smurf, diz que o clube bota comédia pra ralar Carinha que mora logo ali, passa um dólar pra cá Cê viu o gingado? Cê viu a costura? Ande como se tivesse alguém incomodando suas cinturas Um dólar pra cá, olha pra minha mão Um dólar é cinco reais, toma aqui a inflação Accomodando minha cintura, calma, tá incomodando A funerária tá becomes A funerária me ligou, 2, 1 A funerária me ligou, sim, ela me ligou Não vou, não vou, tô na batalha do metrô Eu tô insano, não desliga não porque o móvel tá chegando 3, 2, 1, prima Não vou, não vou, batalhando com a MC Pá, matei, agora ele já pode ir Vai perder pra mim, pra aprender a rimar Pode conectar a gangue do Sr. Albano Barulho pro Botânio! Barulho pro Botânio! Barulho pro Botânio! A família começando com quem terminou Que acha que o morfeu foi o espelho Barulho pro Botânio! Barulho pro Botânio! Jeff! Jeff! Morfeu! Morfeu! Eu acho que tá dando a gangue do Sr. Albano Pra querer montar Quem acha que o Jeff Que foi o Jeff, fica com a mão pra cima Se der alguma coisa O Jeff, fica com a mão pra cima É melhor contar Não, vai pegar ele no Vizu Já vi É isso Morfeu! Morfeu! Muito barulho e muito respeito pro Jeff! Caralho, moleque!